A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não sei Não sei Não sei Não sei E depois galera Quando eu voltar vai sair mais um vídeo aí Eu vou mostrar Uma série nova vai No canal é Mas eu já vinha construindo ela em offline E agora eu vou mostrar ela para o canal Eu não vi de alguém, tá? Porque no computador eu não me Usei lá muito com os botões Ainda Galera Não esqueça De se inscrever Nesse canal Dos outros dois Que é o canal Alegria de Martinha Não esqueça de se inscrever Nesse Que é o canal Alegria de Martinha E não se inscreva Não se esqueça de se inscrever também Não Mateus Só tem um vídeo E sobre esse negócio aí Dos sonhos Não sei como é que vai ficar Né? Mas Tá caminhando bem até Porque o meu amigo Foi viajar Né? Semana que vem Eu vou também Mais ou menos Sabe? Galera Nem tem uma loja aqui Eu vou pausar o vídeo Quando sair dela Eu Volto, tá bom? Já volto Voltei aqui galera Ai Papai Eu já posso tomar um chique E um milkshake Eu acho que eu vou Seu de cinco minutos Que eu vou colocar mais um pouco E galera, se vocês querem que eu faça uma série, ó, sei lá, qualquer tipo de série de trollagem, alguma coisa, vocês falam que eu faço, né? E galera, eu falava bem legal se a gente fosse, se eu fizesse uma série de misturar, sabe? Essas coisas, isso aí é bem legal também, sabe? Mais uma coisa, galera, um, sei lá, não sei, eu acho que eu vou tirar aquele Matheus Filmes, vou colocar outro Matheus Filmes com a mesma foto, com a mesma coisa, não vou postar o mesmo vídeo porque, assim, desculpa, mas eu deletei aquele vídeo. Se eu não deletasse, talvez eu até conseguiria, mas eu acho que eu deletei, eu vou ver. Se eu deletei, aí eu não consigo deletar, né? Mas se eu deletei, eu... É, se eu não deletei, eu consigo colocar, tá? Então, eu vou ver e hoje mesmo eu faço isso. Aí, se eu não consigo, se eu deletei, aí eu faço um outro canal, com outro vídeo, né? E excluo aquele canal, aquele canal, tipo, vai pro lixo. Porque o que que eu preciso? Fazer um canal que o vídeo tenha mais de 15 minutos. Porque se não, o que que acontece? Eu não vou conseguir postar o filme. O filme não vai ser 15 minutos, né? É, por ainda mais, que é mais ou menos uma live. É uma live, né? Porque no YouTube, a maioria das coisas que tem mais de, tipo, uma hora, é live. Então... Então, galera, eu vou fazer isso, tá? Galera, eu não tô afim de virar fantasia, não. Mas eu vou continuar. Ah, eu vou parar aqui, galera. Esse vídeo não dá muito aninho. Eu vou ficar no vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, tá? E se inscreve aí nesses canais, que eu vou te amei na descrição. E se inscreve aí nesses canais, que eu vou te amei. Tá, eee!